Mas essa comunicação que zoou todo mundo, porque o que aconteceu? A princípio foi isso, todo mundo vai morrer. Sim. Se você encostar, lembra lá que tinha um negócio lá, não pode encostar no ônibus, metal, 70, um inferno. Jogar roupa no palitinho. Isso, aí o que foi? Aí depois veio o papo das vacinas. Esse que foi o erro, porque quando a gente começou, a gente dava aqui todo dia, ó, a vacina Pfizer saiu 97%, você falava, eu vou tá livre. Era mesmo. Todo mundo tomou a vacina, fez lá o negócio, aquela papagaiada, todo mundo fez aquela papagaiada, e aí o que aconteceu? Você começou a perceber que a vacina também não resolvia muito. Resolvia nada. Ela não resolvia muita coisa. Ela resolveu, nos casos graves da UTI, eu tenho essa suspeita forte, colegas meus da UTI têm suspeita forte, e era para as pessoas de risco, que eram os idosos, eram pessoas que, aliás, o que eu internava. O paciente mais jovem que eu perdi tinha 67 anos, perdi um recentemente de 51 anos, mas ele tinha muita doença junto. Então a gente não sabe qual foi o papel principal disso. Mas eu digo para o afegão médio, para a gente, você falava o seguinte, quando eu tomar a vacina, acabou. Ah, entendi. Você entendeu? Você achou que ia acabar. A vacina é a salvação. Não tem com 97% de imunidade. Isso, você fala, a vacina é a salvação. E não foi bem assim, e não foi explicado para a gente que era assim. Então todo mundo se frustrou com isso. Mas eu tomei uma dúvida, que é meio confuso, Emílio, porque é o seguinte, você vai falar melhor, eu acho que teve sim a imunidade que teve do vírus ficar mais fraco. Sim, selvagem, selvagem. Mas a vacina também colaborou. Não, eu sei, eu sei, Daniel, eu sei, Daniel, só que as pessoas... Eu vou responder isso para ele. O problema da vacinação, lógico que ajudou, é claro que ajudou, mas as pessoas, elas tinham certeza, pela propaganda que foi feita da vacina, que quando você tomasse a vacina, você não ia pegar mais. Mas imagina se não tivesse também. Acho que foi um combo de situações. É, então, tem várias linhas. Eu acredito que eu converso com os meus colegas de UTI, a gente viu uma diminuição. Agora, tem outros colegas que dizem que começou a cair com apenas 5% das pessoas vacinadas. Então, isso aí não está muito claro. Eu, na observação, eu acredito que ajudou. Mas observação, aí eu posso falar, não, é uma ciência para você bater o martelo. Tá certo? Tanto que quando eu estava com a variante amazonense, eu falava, não, as pessoas com 60 anos vacinam. Por quê? Porque eu via a faixa etária. Porque eu não queria que vacinasse menos de 60 anos. Porque eu tratava todo mundo em casa. Apenas com a amazonense, não. A amazonense veio gente mais jovem. Imagina se respondiam ao tratamento. Então, o que que acontece? E hoje, o CDC e o FDA informam claramente. Aquelas páginas que foram abertas, que só iam ser abertas em 2076, eles deixaram bem claros que as vacinas, os efeitos colaterais, são 5 vezes maiores do que eles falaram para a gente que era antes, com o miocardite e com uma série de outras complicações, nas pessoas abaixo de 50 anos. As pessoas acima de 60 anos têm menos dessas complicações. Isso por quê, gente? Porque o que a gente descobriu lá atrás, é o que que matava as pessoas, era a reação frente ao sistema imunológico, que ia para o pulmão. Isso foi a primeira coisa que eu percebi. Você falou isso em março. Sim. Março de 2020. Foi em março que a gente detectou. Exatamente. Há dois anos. Exato. A gente detectou isso. Aí um dos meus receios com a vacina, até está registrado aqui no programa, que eu falei, quem está fabricando a vacina sabe disso. Era você criar um imunizante que pudesse exagerar a resposta e causar a doença como foi na dengue. Então, o que que acontece? A hora que você vê isso, eu falei, peraí, o índice de fatalidade que a gente vê, e já tem lá no estudo do Lancet, por exemplo, de crianças, o índice de sobrevivência é 99,973%. De 30 anos, é 99,995%. Só a partir de 60 anos é que a doença de sobrevivência... Agora, o Zé Balôs, você sabe o negócio que a gente... A gente respondeu uma pergunta, só que eu esqueci o que você queria perguntar para mim. Porque eu queria perguntar se a vacina foi efetiva também. Ah, sim. Então, não está muito claro, mas eu acredito que sim, em um determinado momento. Então, mas o que a gente tem que falar também, porque fica esse bafafá de vacina... Não, e outra coisa... Não, só... O que também é preocupante é que fica... Porque tem vacina... Vacina é muito importante. Vacina de poliomielite. Isso, vacina segura, bem estudada, sim. As vacinas velhas, as vacinas velhas... Seguras e bem estudadas, sim. E tem que vacinar. E tem que vacinar, porque começa esse negócio... Aí o que acontece? Deixa de vacinar a criança que precisa tomar vacina. A vacina tem que tomar essas vacinas. Então, fique ligado no calendário, né, doutor? Vamos deixar bem claro isso. Porque eu acho que a gente tem que deixar bem claro isso aí. Vamos deixar bem claro. A gente está falando de bola de tênis, aí nós vamos falar agora de melancia. Melancia são as vacinas bem estudadas, as vacinas que têm sinais de proteção. Todas as vacinas que têm um estudo de pelo menos de mais cinco anos e que foram aprovadas, elas foram um avanço inacreditável, importantíssimo para a medicina. No entanto, quando você tem uma vacina que foi feita, foi elaborada, com uma tecnologia nova, desconhecida, mas nós estávamos no meio de um inferno. Então, vamos embora. Porque os primeiros estudos para a variante selvagem protegiam 97%. E quem tinha doença não precisava nem tomar vacina que também estava protegido. Isso ficou claro. Quem liberou isso foi a Pfizer e o FDA. Agora, nós já falamos isso faz tempo, porque isso é a imunologia básica. Então, o que acontece? Para essas vacinas, a gente tem que ser um pouquinho mais comedido. Porque também, agora nós vamos ver as consequências dessas vacinas, que eu acho que é muito simplista você ser contra ou a favor. Você tem que analisar o contexto e o indivíduo. E está aparecendo ao nosso entorno, gente que está com dor de cabeça crônica, ou é por pós-Covid, ou pela vacina, gente que fez trombo, gente. Está chegando ao nosso entorno. E se eu vejo um jovem de 22 anos que fazia esporte com a miocardita, eu fico muito bravo, porque eu sei que a gente trataria com a maior facilidade. Isso, estou falando, mesmo com a variante, que a vacina podia ter algum peso. Mas pode ser o pós-Covid também, né? Se o cara não teve Covid, não é o pós-Covid, é a vacina. Então, a gente vê o pós-Covid também, que tem várias soluções também para o pós-Covid, no meu entender, porque isso é transitório, pós-Covid também. A gente pode ficar um ano, mas o organismo vai eliminando. Mas tem soluções que você faz com que a pessoa passe esse período com mais qualidade. Então, o que a gente tem que deixar claro, nós temos que deixar claro que tudo é muito dinâmico. Nós temos que entender qual é a... Quando você vê o problema, você tem que saber qual é o problema. O problema hoje é que aqui no Brasil, a Omicron já fez o estral que tinha que fazer, e foi pequeno, perto de comparado com os anteriores. Quase. Não houve aumento de fatalidades em crianças sadias. Outro dia estava... A Omicron. É, a Omicron agora, essa agora, não estou falando não. E as crianças lá atrás também. Esses dados que eu dei do estudo do Lancet, era para as variantes anteriores mais agressivas.